E aí, aonde a gente vai procurar um vestido pra amanhã? Ai, é mesmo. Eu já tenho o meu. Ah, não me venha com essa, Sylvie. Vamos juntas pra procurar um vestido bem bonito pra gente usar. É, a Célia. Ela mandou o endereço de um lugar. Ela conhece todas as lojas que tem desconto. Vamos. Vem com a gente, Sylvie. Talvez você encontre o vestido perfeito pra impressionar alguém. Eu não tenho o que impressionar ninguém. Eu sei. Tá bom, eu vou com você. Eu posso ir também? O que vai fazer numa loja feminina? Por quê? Eu posso comprar um vestido. Pra você, claro. Que conversa é essa? Você não sabe que eu também ganho meu próprio dinheiro? Mas tem o seu namorado, né? Não seria melhor se eu comprasse? Eu podia te dar de presente. Gunis. O que que tem? Eu quero te dar. Mas pra que isso? Eu mesma posso comprar meu vestido. Mas é um presente. Eu é que vou comprar. Ah, eu quero comprar pra você. Eu tenho seis ou sete smokings. Você quer usar um? Eu preciso ir pra casa e encontrar o meu bisturi. Ali, eu te entendo. Mas se a gente não usar a smoke, o Tanju vai matar a gente. Meu bisturi é mais importante. E eu, mesmo que tivesse a roupa, não iria ao baile. Boa noite. Eu quero uma pista do seu vestido. Como que ficou? Você não pode saber ainda. Mas eu tô curioso. Gunis. Se insistir, eu não vou. Tá bom. Certo. Eu fecho o bico. Eu não devia forçar a barra, né? Uhum. Eu vou embora. Beleza? Pode ir. Eu já vou. Vá. Olha pra mim. Tá passando uma segunda camada? Selvi, chega de reclamar. Nós temos que ficar bem bonitas essa noite. Já chega. A Célia não tá passando muito, né? Não quero causar má impressão com maquiagem. Gulim. Para. Não. Parece entendida. Ficará um ótimo. Combina muito com o vestido. Ainda não. Espera um pouco. Ai, tão vendo? Ela é uma péssima cliente. Tá bom. Mas não tá demais, né? Parece que sou outra pessoa. Eu acho que tá bonita. E combina com o seu vestido. Tudo bem. Amiga, você tá menosprezando o meu trabalho. Pode continuar. Fala obrigada primeiro. Às vezes eu queria que a maquiagem... Me tornasse uma pessoa diferente. Vejo que alguém quer mudar, hein? Quem? Eu? Sim. Amiga, você me conhece. Eu sou feliz sendo assim. Eu não quero mudar nadinha. Ah, tá. Sério? Tá bom. Já que insistem, eu mudaria meu pavio curto. Vocês sabem a raiva que eu sinto às vezes. Eu simplesmente não consigo me controlar. Pareço uma psicopata. É só às vezes. Não exagere. Às vezes não, Gulin. É frequente. É verdade. Mudei de ideia. Eu não quero mudar. Eu me gosto assim. Eu me amo. Eu quero confessar uma coisa pra vocês. Eu tenho um péssimo hábito que eu não gosto. Eu queria muito mudar. É que às vezes eu me preocupo demais com o que as pessoas dizem ou pensam de mim, sabe? É ridículo, não é? E você, Nasli? Quem, eu? É. Eu não sei. Às vezes queria ser como a Célia. Queria ser louca. Quer que eu te mate? Foi isso que eu quis dizer. Vocês viram? Ser espontânea e fazer o que der na telha. Eu acho que deve ser bom ser uma pessoa assim. Poderia ser. Você é boazinha demais. Ah, eu também acho. Eu sempre fui assim. Querem saber de uma coisa? Eu nunca faltei na escola. Quê? Ai, eu sabia. Nunca matei uma aula. Tá falando sério? Mas é claro. Eu não sei viver se eu não tiver tudo programado na minha vida. Ter um plano. Eu tive uma ideia. Ai, Deus. Querida amiga Nasli, o que você acha se essa noite você fizer tudo o que você quiser, sem pensar ou planejar demais, algo que seja espontâneo? O quê? E tem que ser justo essa noite? Não, melhor que seja no meio de uma cirurgia pra você fazer o que quiser na frente dos seus chefes. Ela quer ser espontânea. Já deu. Chega disso. Vamos, Nasli. Será essa noite? Nasli. 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 Ai, já chega, meninas. Por que estão fazendo isso? Tá, tudo bem. Se vocês insistem, eu vou fazer, beleza? Boa. Boa. Hoje à noite, durante todo o baile, eu vou fazer tudo o que eu quiser, sem planejar antes. Isso, garota. Vou estar de olho em você. Olha, eu estou te prometendo. Então, eu vou fazer. Tchau. 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 Tchau.